As coisas estão passando um pouco do ponto. E um sinal disso é essa declaração do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República. O Alckmin sempre vinha mantendo uma posição mais em cima do muro, para ser bem claro. Sempre ele se posicionando em favor de Israel, de uma maneira... Vamos dizer assim, uma tendência para o Israel nas suas manifestações. Ontem ele se manifestou dizendo que o ataque de Israel em Gaza violou princípios básicos de humanidade. Tem vários colunistas na imprensa dos Estados Unidos falando coisas parecidas, Reinaldo Azevedo falando algo parecido também aqui no Brasil. Então você percebe que aquela mídia mais ou menos PSDB, que também é alinhada com os interesses do imperialismo e tal, está saindo um pouco da negação, porque é impossível negar. Eu acho que o Geraldo Alckmin está a perder o medo, porque as pessoas não se manifestam em relação ao genocídio praticado por Israel porque temem que percam algum tipo de apoio, às vezes patrocínio, realmente, não sei se é o caso do Geraldo Alckmin, mas muitas vezes ele teve muitas campanhas políticas. Então eu vejo que as pessoas estão começando a perder o medo. Existem aquelas que continuarão, sim, apoiando Israel. Sobretudo, sobretudo, nesse setor neopentecostal, mais conservador, mais reacionário, extremista. Isso vai continuar. Tem que ser manipulados, porque os pastores têm interesses, interesses comerciais de turismo lá em Israel e também da construção de um discurso pseudo-evangélico, mas que, na verdade, é um discurso duro como duro é o Velho Testamento, a Torá, em alguns momentos, quando você tira, que é, na verdade, para manter as pessoas sob controle, para impor o medo. Então, aí vocês vão continuar. Então eu vejo o Geraldo Alckmin como alguém que está perdendo esse medo, que ainda tem um traço de humanidade dentro de si. Dizendo que as pessoas, não vendo que o Geraldo não tem mais do que um traço, mas eu digo que as pessoas que, como ele, outros que estavam tentando, de alguma maneira, justificar, toda hora falam em Hamas, e tem como se o que acontece na Palestina tivesse começado em 7 de outubro. Nós sabemos que não, agora mais do que nunca. Porque, na verdade, aquele foi um processo, que é um processo de expulsão, de ocupação de terra, que vem de 48. E, na verdade, um projeto que é muito anterior a isso, como nós constatamos numa entrevista nessa semana. Você tem o processo anterior, essa ocupação de expulsão de pessoas que já moravam lá. Então, o Geraldo Alckmin é bem-vindo nessa luta, porque nós estamos aqui desde o primeiro dia dizendo, desde o primeiro dia, dizendo que o que estava em curso era um genocídio. Falamos desde o primeiro dia que o que o Hamas fez, isso foi desde o primeiro dia, era terrorismo, mas dizendo que aquilo não era, tinha começado ali, essa era sempre a nossa posição desde o início, mas dizendo que o que o Israel está fazendo é genocídio, é um massacre. Então, o Geraldo Alckmin denunciando, e outros também denunciando, eu acho que é bem-vindo. Eu concordo com o que diz aqui a Yara Jamal, o império deve ter liberado as críticas. É tão sintomático que a própria Tabata Amaral está criticando o Holocausto, mas fazendo uma ponderação. É preciso libertar todos os reféns, enfim, aquela questão. Quando a gente vê a manifestação do Geraldo Alckmin, aí ninguém se escandaliza, né? Quer dizer, o Alckmin pode falar coisas que o Lula não poderia falar. Se o Lula fala, é um escândalo. Quando o Alckmin agora se aproxima da posição do presidente Lula, parece que não, ah, não, o Alckmin é um cara nosso, da elite e tal. Então, se ele fala, tudo bem, né? E, de novo, todos os comentários que estão sendo feitos, inclusive do vice-presidente Alckmin, a respeito do genocídio, dão maior radão ainda às declarações anteriores do presidente Lula e às declarações que ele continua dando, inclusive ali na reunião da CELAC de ontem. Portanto, eu vejo com muito otimismo e considero muito positivas as declarações do vice-presidente, Geraldo Alckmin, como de todos os outros líderes que têm vindo a público condenar este repugnante ato terrorista de Israel. Agora, o problema é o seguinte, odeiam o Lula. A elite odeia o Lula. A elite brasileira e mundial odeia o Lula. A imprensa odeia o Lula. Então, é isso. Eles procuram apresentar ou dar destaque a outras declarações, ainda que elas se aproximem do que o Lula tem dito, mas procuram dar mais destaque a isso, porque eles não querem dar razão ao Lula por conta de outras questões, por conta das divergências de fundo que tem com o Lula e, naturalmente, por conta do desejo que eles têm de afastar o Lula de alguma maneira da cena principal da vida política nacional e mundial. De qualquer maneira, eu acho muito positivo que o vice-presidente tenha se declarado. A Yara também lembrando, no mesmo dia, Reinaldo Azevedo, Alckmin e Guga Chakra, MSNBC, eu acho que tem uma autorização do Império para críticas a Israel, e por isso que há essa movimentação. E também, obviamente, a brutalidade, a monstruosidade do que aconteceu nessa semana.